Pôs-te onde sofrei na terra de gente Agora nem minuto, nunca pensaram em esse momento Diz quando me migrei, minha objetiva é regressar Hoje, catapaça E 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 hoje, catapaça Música Avisa tu de alguém, chefe e zonas a te chica De a subinha castelo, manca te rei dentro barriga Poriflanha fonte, apapoi panela riva Gote, poli, catapara, nem toque, sucuro, ficha E hoje, catapaça E hoje, catapaça Jambemco, cananha, camilho E hoje, catapaça E hoje, catapaça E hoje, catapaça Só te espera Olhe em tapar Só te espera Olhe em tachica Só te espera Olhe em tapar E tapar No dançar No dançar No colar No brincar No brincar No bem curtir Nos tradição No dançar No colar No brincar No bem curtir Nos tradição Só te espera Olhenta vai, vai, vai a terra Olhenta vai, vai, vai Olhenta vai, 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 vai Olhenta 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 vai, 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 vai Obrigado.